Quer aprender a fazer uma deliciosa torta de palmito low carb e cetogênica? Então vem, assiste esse vídeo até o final que eu vou te ensinar como fazer essa maravilhosa torta de liquidificador totalmente baixa em carboidratos. Eu sou o Rony, um dos criadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e se você gosta de receitas low carb, de saber mais sobre low carb, cetogênica, jejum intermitente, sobre sua saúde, seu bem-estar, então segue a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso, a gente publica conteúdos diariamente e vamos para a receita. Então, para fazer a nossa torta de palmito, a gente vai precisar do seguinte, aqui dentro, como você pode ver, eu já tenho dois ovos inteiros, a gente vai precisar de 50 gramas de farinha de linhaça, cerca de meia xícara, meia xícara também, 50 gramas de farinha de amêndoas, estou deixando a balança aqui embaixo para a gente ir medindo os ingredientes. Aí vamos precisar também de umas duas colheres de sopa, cerca de 20 gramas de psyllium, está aqui, é para deixar mais fofinho, 15, 20 gramas, dá cerca de duas colheres de sopa. Também vamos precisar de duas colheres de sopa de queijo ralado, poderia ser aquele parmesão ralado típico, aqui no caso eu tenho queijo prato, dá uns 20 gramas também. Vamos precisar de 90 gramas, que são seis colheres de sopa de manteiga ou óleo de coco, está aqui na minha mão, de preferência já semi-derretido, porque assim vai misturar mais facilmente. Também vamos precisar de alho, isso o alho é opcional para quem gosta, vou pôr aqui um dente, eu já dividi no meio esse dente, e vamos usar de duas colheres de sopa de água, cerca de 20 gramas. Aí a gente vai bater, depois vamos adicionar fermento. Eu vou bater com o mixer, mas você poderia fazer no liquidificador sem nenhum problema. Na verdade essa massa dá até para você misturar só na mão, ela fica bem densa mesmo, e aí essa torta vai render uma torta pequena, se você quiser uma torta maior você pode dobrar a receita. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir uma parte da massa aqui na forma, vou fechar uma forma aqui, digamos. Você poderia também já misturar o recheio direto na massa, mas eu prefiro fazer assim por camadas, aí fica a seu critério como você prefere. Vou fazer uma camada aqui de massa, de torta, e aí agora eu vou te ensinar o nosso recheio. Então para o recheio eu vou utilizar o seguinte, aqui eu tenho uma colher bem cheia de requeijão, na verdade duas colheres de requeijão, aí eu vou adicionar cerca de meia xícara de azeitonas picadas, meia cebola pequena picada, aí você decide o quão fina você gosta da sua cebola picada, né? Vamos adicionar também, aqui eu tenho uma xícara de palmito, embaixo de uns pedacinhos de brie, tá? Aqui tem cerca de 50 gramas de brie picado em cubos, e aqui embaixo cerca de uma xícara de palmito em cubos, tá? O brie é totalmente opcional nessa receita. Aí a gente vai misturar, aqui a gente também pode adicionar algum tempero, como por exemplo salsinha, cebolinha, manjericão, fica a seu critério os temperos que você mais gostar, obviamente. Eu vou adicionar um pouco de manjericão aqui, se fossem as ervas frescas seria ainda melhor. Sal também você pode adicionar a gosto, só que como essa azeitona é bem salgada eu não vou adicionar, só vou adicionar depois, só na massa mesmo já está bom. O recheio e vamos distribuir em cima da nossa massa. Deixa eu pegar a massa aqui pra você ver. Lembrando que eu adicionei uma colher de sopa de fermento na massa antes de distribuir ela aqui na assadeira, tá bom? Vamos lá, distribuir aqui. Agora eu vou terminar de distribuir a massa aqui em cima. Sobrou aqui mais ou menos um terço da massa ou metade, acho que um pouco menos da metade. Vou distribuir aqui em cima. Aí pra finalizar eu vou fazer duas coisas. Primeiro, vou colocar um pouquinho de queijo aqui por cima. Poderia ser queijo em fatias também, ficaria até mais fácil. Esse queijo aqui vai gratinar, vai ficar super gostoso. Você põe o quanto você quiser, tá bom? Eu vou apenas cobrir a massa. E para finalizar, vou cobrir com orégano. Pronto. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a cerca de 200, 210 graus Celsius. E a gente vai deixar assar por cerca de 25 a 40 minutos. Eu não sei o tempo exato de assar, mas depois eu vou te falar. A gente vai sempre dando uma verificada, claro, porque isso varia de forno a forno, dando uma verificada pra ver se não está queimando, tá bom? Mas provavelmente não é menos do que 20 e não é mais do que 40. Como você viu, é super simples fazer essa massa. Ela ficou mesmo por volta de 40 minutos no forno, tá bom? Então não foi mais pro 20, foi mais pro 40. E a casa já está com um cheiro maravilhoso. Eu vou provar aqui com você assistindo. Aqui na descrição eu vou deixar a quantidade de carboidratos por fatia, né? Você viu que rendeu essa porção aqui, mas essas duas fatias que estão no prato. Se você quer mais receitas low carb com quantidade de carboidrato, recomendo o nosso livro físico 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Todas elas aqui tem foto, quantidade de carboidrato, tem receita de almoço, jantar, café da manhã, sobremesa, drinks e muito, muito mais. São 120 receitas e o frete está grátis. Link também na descrição. Então vamos provar. Ficou simplesmente perfeita, sensacional. Lembra muito aquelas tortas de liquidificador mais molhadinhas, pelo menos as tortas que eu comia na minha família, minha mãe, minha avó fazia uma torta muito parecida com essa. A dica é pra você forrar as laterais da forma também e não deixar só o recheio. Ela vai desmanchar menos na hora de servir. Você pode ver a minha aqui, não sei se está dando pra ver direitinho, mas vai dar pra ver nas fotos que o recheio ficou aparente na lateral. Então essa é a dica adicional. Aqui do lado vou deixar um outro vídeo que você com certeza vai gostar, se você gostou dessa receita. E ali no canto da tela um tanquinho pra você se inscrever no nosso canal e não perder mais nenhum vídeo. Aproveita e deixa o seu like e recomenda esse vídeo pras pessoas que você acha que vão gostar dessa receita também. Até uma próxima receita. Um forte abraço. Um forte abraço.